O cara aqui tá perguntando ao Xepa. Que valor aqui? Os braceletes. Preço pra pintar, vim. Fala que preço pra ele. 400kk ou o quê? No leilão tá com quanto? Cada pedaço. Tem que ver o preço. Vê lá rapidão, você quer prêmio? É, sai da DG, olha lá. Não, não precisa nem te conectar não, porra. Tá cobertando o Xepa ali, ó. Eu sempre esqueço essa porra, mano. Esses caras vendidos. Ah, eu coloquei ali o bagulho e não apareceu não, mano. Colocou o quê? Um pedaço no leilão. Não, não só escreveria. Coloca a Siena. Espera o seletio. Um pedaço. Tá 92kk no leilão. Carai, tá valendo, hein? O maluco ofertando 330kk. Nem feijando. Um ele que é de graça, é. Nossa, esse aqui é um de graça? Alguém do Debris. Se eu tivesse droppado, teria por fim. 32kk. Se eu tivesse droppado aí, eu me envolvido. Se eu tivesse droppado, aí é profundo. Se eu tivesse droppado, eu teria. 370. 370. leva os 4 toca aqui pegar ou larga se eu tivesse dropado ia pro fumo o que que foi o Vinicius que tá falando aí? foi três, não ia pro fumo ia pro fumo? é, faz o bagulho, grafita a gente combinou que se dropasse mais um a gente grafitava um 5 ou só um? essa merda é pra dar um fumo é, mano teve um que eu vi que veio com acerto até hoje eu tô tipo caralho o maluco tá querendo comprar por 360 eu achei 360 não passa o primeiro é, porra aí não, daí eu pedi pra alubar muito e aí quem vai morrer aqui, ó é B.U. caralho ai eu boto fé todo mundo sabe todo mundo sabe que a Rino nasceu aqui na França mas tem muita 150kk pra cara né e aí o que tá na diner e aí e aí a que a folha tem aí tem uma não anuncia agora não tá cedo tá cedo vou anuncia mais tarde mas você não coloca o valor coloca meio do 4 e coloca oferta tipo o que você tá querendo e aí as cara nunca vai dar o que eu quero não e aí e aí qualquer coisa eu deixo se o cara tá precisando muito qualquer coisa eu deixo no faço um faço uma lojinha mano deixa o pessoal ligado direto aqui mesmo deixa eu abrir a dimens a tumor é muito abaixo morri vem 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 caramba se eu tiver de pegar o pegaminho lá mano ó que do céu este é e e aceita troca? o cara tá perguntando se eu aceito a troca troca no que? ó troca em áudio em áudio troca então eu vou perguntar só pra saber não não adianta perguntar mano certeza que ele vai querer dar um 8 em bosta é é a arcana do caos mais 4 não não depois é mais 5 no caos mais 5 é 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 cara aí eu não cliquei lá você clicou? E aí, chefeu bom garoto Garoto Chefeu o garoto bom, pô O pedaço de Siena também tá valendo Siena de Perideus tá valendo Eu não me engano, esse dia tava 14 cacau Vendi um escotinha por 10 Que porra é essa, caralho Vai aqui Que porra é essa, caralho Mano, meu irmão dorme, eu vi no funk, meu amigo Eu acordei e eu falei, caralho, não acredito Passa o líder pra mim, pô Passou? Deixa eu ver Passou a líder pra mim? O problema é vim, né mano? É mais que um b, pô É mais que um b Entendo que ver alguém pegar e fazer um só E nem perforação Aí eu choro Já era, o Bonnie roubou na sua live O Bonnie tá online Ele é teu pai, é o Dark? O Bonnie é meu amigo É mais que um b, pô É mais que um b, pô Aí, meu velho O palmeiro é foda, mano O palmeiro é foda, mano É sério O palmeiro é foda, honra É de boa Tô quase chegando na perfuração expandida Tá na primeira perfuração ainda, velho? É, mano Perfuração expandida Na última já Só que eu tô naquela primeira, ó Vai demorar pra caralho Vou ficar juntando as medalhas Depois eu avalio tudo Não adianta Com Curupira eu juntei 10k De XP lá E aí, caralho 10k de XP E aí, só deu 13 pontos Que legal Já 20 minutos pra fazer um check-in Demoram uns 20 segundos Na Gol, você faz check-in por reconhecimento facial Pronto Mais inteligência O seu tempo Nova Gol, novos tempos no ar Morreu, velho Você matou aí? Ué, você não viu eu morrer? E aí, será que vai ter o número de mudanças? Ano com ela Vou dar o número de mudanças? E aí, já será que vai ter o número de mudanças? E aí, está bando-lug E aí, está bando-lug